E aí galera, tudo bem? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, você e uma nova novidade. Uma novidade pro canal. Ó, estamos chegando no final do ano, pessoal, cheio de novidade pro canal, hein? Aí sim, hein? Mas antes, você quer fazer um curso de graduação, pós-graduação ou aperfeiçoamento? Ecocursos, pessoal, www.ecocursos.com.br. Você vai achar lá mais de 1.200 cursos disponíveis, que abrange todas as áreas do conhecimento, num precinho desse tamanzinho, pessoal, tá bom? De uma empresa séria que já tá no mercado há mais de 12 anos e que tem mais de 30 mil alunos, pessoal. Ali tem curso pra todas as áreas, tá? Você quer se aperfeiçoar? Quer começar o ano bem? Ecocursos. É isso aí. Então agora, ó, que eu já falei da Ecocursos, estamos voltando aqui pra moto, né? Não é moto bonita? Olha que moto bonita, pessoal. Nós vamos dar uma voltinha nela, tá bom? É uma Twister, tá bom? 2016. Eu vou ligar ela aqui, ó. Vamos andando e vamos falando, que é mais gostoso, né? A gente vai andando e vai falando, pessoal. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. É uma moto, ó, econômica e macia. Ela é flex, né? Eu achei interessante essa questão do flex. Eu acho que toda Twister, né, no modelo novo já é flex, né? E a posição de pilotagem, pra mim, que tô acostumado a andar com a Custom, eu vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. Sendo bem sincero, eu me dou bem nas duas posições de pilotagem. Tanto naquela da Custom, né, das oi, que você fica sentadão, como nessa aqui. Porque quem não sabe, eu tenho uma VUCA S650, beleza? Mas essa moto aqui é uma moto que eu vou estar usando por uns dias aí pra testar, beleza? Meu filho comprou uma PCX, eu pus um vídeo aí mostrando bastante informações da PCX. Ficou super legal. Quem quiser saber da PCX, detalhe mesmo, entra nesse vídeo que eu tô pondo aqui, tá bom? Tô falando da PCX. Agora, eu tô com essa moto aqui, que é uma Twister, tá? O Manuel, do Motoqueiro do Bairro, nós fizemos uma parceria com uma loja de motos, muito conhecida, né, aqui na região de São José do Rio Preto, Jales, Votuporanga. É muito conhecida a loja mesmo, o estado de São Paulo, quase que todo o pessoal conhece, que é a Grilo Motos. Lá na Grilo Motos, pessoal, você acha a moto. Todas as motos que tem ali, são motos de procedência. Você não vai comprar uma moto ali e vai ter dor de cabeça. Você não vai. Essa moto é de lá, da Grilo Motos, tá? Eles trouxeram uma moto em Rio Preto pra mim, beleza? Numa van. A moto veio dentro da van, pessoal. Ela é adaptada pra levar moto. E aí, o que eu acho interessante, que é esse cuidado que faz com que a loja tenha um diferencial. Porque, pensa bem, você compra uma moto. Aí, o pessoal da Grilo Motos vai te entregar. Eles vão te entregar, a entrega já é feita com a excelência de qualidade. Por quê? Você vai com a moto dentro de um avan. Se chover granizo, não atinge a tua moto. Então, a sua moto tá ali segura. Outras lojas, talvez, não tem esse serviço. E outras, eles também levam a moto pra revisão. Eles vão buscar a moto pra você. Eles têm um serviço de entrega, de leva e traz pra revisão, pessoal. Que abrange a região inteira aqui. De Jales, Votuporanga, Rio Preto, Catanduva. Todas essas regiões do Noroeste Paulista, aqui do Estado de São Paulo. Eles atendem o pessoal da Grilo Motos. Eu vou pôr aí um... Agora, eu vou pôr aqui uma imagem pra vocês verem como é que essa loja é grande. Chamada Grilo Motos. Tá? Vou pôr a imagem aí pra vocês verem. Daqui um pouco eu volto, turma. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo a foto aí? Então, essa aqui é a imagem da Grilo Motos. Olha só o tamanho da loja, pessoal. Eu tô fazendo só uma pequena introdução, tá bom? É só uma pequena introdução pra vocês verem. Agora, vamos voltar pro vídeo. Voltando. Voltou o vídeo. Eu tô aqui pilotando a Twister e testando, né? Que macia, gente. Eu vou voltar a falar da Grilo. Que macia que é essa moto, viu? Eu tô gostando demais de andar nela. Posição de pilotagem boa, perfeita. A moto já foi revisada. Eles já colocaram bateria nova. Dois pneus no ovo. Tá tudo certo aqui na moto. Então, a moto tá perfeita. Não tem detalhe. E é assim. Tô andando. Tô andando. Tô gostando da Twister. Eu nunca tinha andado numa Twister, tá, pessoal? Num modelo novo. Já andei naquela mais antiga, né? Mas, é uma moto que responde muito bem. E o freio dela é fantástico, né? Muito boa a moto mesmo. Aí, ó. Tô andando de boa aqui em Rio Preto, pessoal. Manézinho andando de boa. Não tem problema. Beleza? O que que acontece? Eu já tô aproveitando esse vídeo. Que eu tô fazendo esse teste com essa moto. Aqui da Grilo. Que eles já, né? Pra falar da loja. Da nossa parceria. E dia 15 de janeiro, nós vamos estar promovendo um café lá na Grilo Motos, tá? Você pode... Você que quiser estar comparecendo ali em Jales, na loja da Grilo Motos ali de Jales, você pode nos encontrar lá. O Manuel do Motocruz do bairro vai estar ali. Meus colegas do canal que quiserem ir ali vai ser um dia de confraternização, viu, turma? Nós vamos sortear brinde, capacete, tanque cheio. Vai ter várias situações bacanas ali pra vocês, tá bom, pessoal? O pessoal da Grilo tá apoiando aqui o canal, né? Tá dando uma força. E eu fiz amizade com o dono lá, com os proprietários, né? Com os vendedores. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima recomendação do canal aqui pra quem quer adquirir moto, tá bom? Porque o que que eles fazem? Eles, além de você poder comprar uma moto lá, que é uma loja multimarca, você pode negociar a tua moto com eles, tá bom? E eles entregam no Brasil inteiro, tá bom, pessoal? É só vocês ligarem lá, beleza? Mas por enquanto, eu tô anunciando aqui a parceria com a Grilo Motos, beleza? O evento do dia 15 de janeiro pra vocês que quiserem comparecer, tá bom? Eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, tá vendo? Motoqueiros do bairro, você vai falar assim, vai mandar uma mensagem pra mim. Manoel, estarei no evento do dia 15 do Grilo Motos. Só pra mim ter uma... saber, né? Quais são as pessoas que vão estar participando, tá? Manda um e-mail pra mim falando, ó, eu vou participar, porque a gente vai fazer sorteio lá, viu, gente? Vai ter bastante brinde, vai ser legal, a gente vai confraternizar. Você vai tomar um cafezinho da manhã, vai dar risada. É isso aí, galera. Mas nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo maiores informações, tá? Eu aproveitei esse vídeo aqui de abertura, porque eu tô com a moto, né? Que eu tô andando com essa moto, tô testando ela. E eu tô gostando muito, viu, pessoal? E eu vou adquirir essa moto pro canal também, tá? Já conversei lá com o pessoal da... Do Grilo Motos. E já tô negociando, porque a moto tá tão boa. Eu falei, ah, essa moto vai ser minha. Eu preciso de uma moto econômica, pessoal, pra andar na cidade. É isso aí, beleza? Aí, ó, o semáforo, como que demora. O grilo preto é assim, ó. Você conta um conto, duas prosas e um verso dá pra fazer aqui. De tanto que demora esse semáforo. Pessoal, eu vou comentar com vocês aqui, né? A gente que sai, eu... Quando eu consegui comprar minha Vulcan, minha primeira moto, assim, estradeira, né? Custom. Aquela sensação de pilotagem gostosa que tem na Vulca. Vocês sabem como é que é boa a Vulca, né? Todo mundo sabe. Eu achava que eu nunca mais teria, assim, vistas pra outros tipos de moto. Não, assim, é um pensamento que eu tinha, né? Porque eu me adaptei demais com a Vulca. Mas, pessoal, posso ser sincero com vocês? Tô andando aqui com essa moto, ó. 250 cilindrado, uma moto boa. Ela responde se eu acelerar dentro da minha toada que eu sempre tive na cidade. Não é porque eu tenho uma Vulca que eu vou sair andando que nem um louco na cidade, querendo dar top speed em toda hora, né? Aqui, com a Twister, eu tô andando na mesma toada da Vulca. Só que a diferença é que eu tô tendo uma excelente economia em todos os sentidos, né? Desde o combustível, que essa moto é flex, até nas peças, pessoal. Então, a minha moto pode ser uma moto, assim, eu vou viajar, eu posso pegar a minha Vulca no final de semana, tudo mais. Mas, sendo bem sincero, vocês conhecem o Manezinho, né? Do canal aqui. Eu, sendo sincero, não precisaria de outra moto. Uma moto dessa aqui é mais que suficiente pra mim. Eu acredito que ter uma moto grande foi uma realização pra mim, como... Sabe quando você quer passar aquela experiência? Poxa vida, eu já tive a experiência, eu tive a minha Vulca, né? Minha estradeira, fiquei com ela há dois anos. Essa é uma experiência boa, entendeu? Por quê? Porque o custo é muito alto, né? Hoje, pra você manter uma moto dessa, principalmente por causa do combustível, que tá um absurdo. Agora, com uma moto dessa aqui, além de eu fazer tudo que eu faço, eu vou ter uma excelente economia. Então, é uma questão pra se pensar, não é verdade? Mas, voltando, ó. Essa moto aqui, que... Ela tá, assim, impecável. Nada pra fazer, pessoal. É só pôr gasolina ou álcool e andar. Aí, ó. Pessoal do Agrilo. Obrigado, viu? A moto é excelente. Tô adorando essa moto. Tô adorando... Bom, eu já vou ficar com ela, né? Nem adianta. Porque até o dia 15 de janeiro, que nós vamos ter o evento lá, essa moto já vai estar no meu nome, já. O pessoal já pôs até... Tiraram até da venda lá, essa moto. Com manézinho, tá bom? Então, vai estar dando tudo certo. Eu tô muito satisfeito com a confiança depositada aqui no Manuel, né? O pessoal da Agrilo. O que me dá tranquilidade em recomendar a loja, porque eu sei que quem compra quer ter a garantia de que tá fazendo um bom negócio. E... Não precisa do Manuel falar quem é o pessoal da Agrilo Motos, né? Quem que já conhece essa loja, porque ela é muito conhecida, sabe que eles prezam muito a satisfação do cliente. Preza demais, pessoal. Tanto é que foi um cuidado pra trazer essa moto pra Rio Preto. A hora que eu vi, eu não acreditei. Falei, vem num furgão, tudo amarradinho lá dentro, bonitinho, pra tirar a moto de dentro do furgão. Tem todo um aparato de segurança. Não é assim, carrega dois, ergue a moto, põe lá dentro. Não! Tem tudo lá, tem uma esteira, tem tudo bonitinho. O furgão espaçoso, com as fivelas de fixação lá, segurando a sua moto, a sua moto, a moto que você tá vendendo, que você tá negociando, enfim, que você tá mandando lá pra assistência técnica. Tudo perfeito, pessoal. Eu gostei demais. Beleza? Então é isso aí, ó. Mais um parceiro do canal, pessoal. Grilo Motos. Beleza? Fala lá com o Lázaro. O Lázaro é o cara de contato, tá bom? Temos aqui a Kawasaki também, que é parceiro nosso, que tem o Rafael aí da Kawasaki, vocês conhecem, né? Vou até subir aqui. Quem quiser comprar moto zero quilômetro, comprar uma Vulcan, né? Uma Versys, uma Ninja, pode procurar o Rafael lá. Beleza, pessoal? Agora, voltando aqui na minha experiência que eu tô tendo nesse momento, né? Tá muito gostoso. Vocês viram que eu não corri, né? Não peguei pista, não peguei nada. Tá um tempo de chuva, tá vendo aí? Então eu não tô arriscando. Mas, nos próximos vídeos, teremos novidades. Eu vou falar mais sobre o nosso café do dia 15, lá em Jales. Beleza? Lá na Grilo Motos. Vou falar quais serão os prêmios que o pessoal tá organizando. Você me manda o teu nome, que vai participar. Beleza? Porque quem tiver o nome inscrito na participação, a gente vai tá lá na hora, né? Sorteando os prêmios, você vai tá concorrendo. Beleza? Então você manda teu nome aí pra mim. Manda no meu e-mail, seu nome certinho, tá bom? E você põe no título lá do e-mail. Café da Manhã no Grilo Motos. Aí eu já vou saber. Beleza, pessoal? É isso aí. Bom, o vídeozinho já tá ficando grande. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui aceleradinho, ó. Fui! Fechou.